Eu não sei como você está andando ou vivendo, mas eu gostaria de fazer dois convites a você. Dois convites simples. O primeiro dele é que se você já tem Jesus, mas está fora dos caminhos do Senhor, este é o momento de você voltar para Deus e estar no caminho novamente. Com seus olhos fechados, não quero constranger você, não vou constranger você, mas apenas levante a tua mão dizendo assim, eu estava fora deste caminho, eu conheço Jesus, mas eu não estou vivendo uma vida com Ele. Levante a sua mão, levante bem alto, ninguém vai olhar para a sua mão, ninguém vai estar olhando para você. Glória a Deus. Deus conosco está chegando até você. Deus conosco está chegando até você. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Já vi a sua mão no fundo. Glória a Deus. Bendito seja o homem do Senhor pela sua vida. Deus conosco está agindo e com certeza este é o melhor momento da sua vida, de reencontrar com o Senhor pela sua vida. De reencontrar aquele que foi na cruz e morreu por mim e por você. Aquele que perdeu o seu sangue tão precioso para resgatar a nossa vida. E no momento que você levantou a sua mão, você não está dizendo sim a mim, você está dizendo sim ao Senhor. E eu oro para que você possa continuamente permanecer neste caminho. Graças a Deus. O segundo convite que eu deixo para você é o seguinte. Talvez você entrou aqui convidado por alguém, por um amigo, por um ente querido. E talvez você entrou sem Jesus. E você entendeu esse propósito. Você entendeu que você necessita de Jesus. Eu gostaria de fazer um convite para você nesta noite. Se você entrou aqui sem Jesus. Eu também quero pedir que você levante a sua mão. Nós vamos estar de olhos fechados. Levante a sua mão dizendo. Nesta noite eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém assim nesta noite que gostaria de entregar a sua vida. Eu pediria para você achar um pouquinho as luzes. Só para ele conseguir ver a igreja. Levante a sua mão. Não estou vendo ainda. Amém. Glória a Deus. Já vi a tua mão. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? E eu tenho certeza que você tem o melhor Natal da sua vida. Glória a Deus. Deus te louva. Deus te louva pela sua atitude. Há mais alguém que gostaria de colocar a sua vida à disposição do Senhor dizendo. Eu quero sair daqui hoje com. Jesus morando no meu coração. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Pai. Diante de todas as mãos que aqui estão levantadas. Reconciliando contigo. E entregando a sua vida para Jesus. Nesta noite, ó Deus, eu sou grato a ti. Porque a tua palavra diz que jamais voltaria vazia. E ela não está voltando vazia. Obrigado, Deus, por cada momento que nós passamos aqui. E essas mãos que se levantaram, ó Deus, são mãos. Que o Senhor está olhando para cada uma delas. E aceitando a cada uma delas. Por isso, ó Deus, nessa noite, receba, Senhor, cada um deles. Receba, Senhor, cada um deles. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer um desafio para todos vocês. Gostaria que você repetisse essa oração comigo. Bem forte, bem alto. Todos nós. Senhor Jesus. Jesus, nessa noite, eu entregue a minha vida a ti. Eu me coloco diante de ti. E peço perdão dos meus pecados. Eu também, nessa noite, me reconcilio com o Senhor. Porque nessa noite, eu entendi o propósito do Natal. Jesus nasceu, para que Deus estivesse comigo. E hoje eu saio deste lugar. Crendo, Deus está comigo. Eu te louvo. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Igreja Árabe, junto com a sua liderança, deseja a todos um Feliz Natal abençoado. E um ano novo cheio de muitas vitórias. Que Deus vos abençoe. As crianças vão ficar aqui no palco. Amém? Amém.